21 de outubro 22 de outubro 23 de outubro Promete perdoar os nossos pecados e tem poder para isso. E nós temos o dever de reconhecer, confessar e abandonar os pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Somente os filhos de Deus têm essa viva esperança. Complementando o entendimento do versículo do dia, em 1 João capítulo 2, versículos de 1 a 3, A palavra diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, e guardamos os seus mandamentos. Compreendendo este ensinamento, O principal objetivo de João ao escrever é ajudar e incentivar os seus leitores a não pecar. Lutar contra o pecado que habita em nós é um dos maiores desafios diários da vida cristã. Para essa luta, que parece que nunca venceremos plenamente, contamos com a intercessão de Jesus Cristo. Lutar e vencer o pecado são experiências que vivem diariamente, visto que o único justo, Cristo, se ofereceu em sacrifício por nós. Por isso, vencer o pecado é receber dia a dia o perdão de Deus. E lutar contra o pecado é reconhecer nossa condição de distanciamento de Deus e confessar-lhe nossas faltas. Na vida da igreja, na sua vida, na nossa vida, na nossa família, em nossa sociedade, no local de trabalho ou na nossa empresa, A confissão e a luta contra o pecado devem ser atitudes constantes. Sem uma vida confessada e perdoada, a sua obra de evangelização, o seu conceito na missão, na evangelização, se vê comprometida com a incoerência e com a infidelidade. A dúvida humana sobre Deus é constante realidade no trabalho. É uma dúvida que sempre passa pelas mesmas perguntas. E João nos apresenta uma delas. Como sabemos que conhecemos a Deus? A resposta para essa dúvida razoável não é tão sobrenatural como os muitos esperam. E sim, que conhecemos a Deus quando obedecemos os seus mandamentos. Conhecemos a Deus quando conhecemos a sua palavra e vivemos sobre a sua orientação direta que nos leva à importância do estudo e da meditação no texto bíblico. Esse é um dos fundamentos para a vida de evangelização, a vida na busca dentro da igreja de Cristo, pois a missão se realiza quando toda a igreja e seus obreiros vivem sob a direção da palavra de Deus, conhecendo-o de forma pessoal e redentora. Que a palavra de hoje possa transformar a sua vida, que a palavra de hoje possa te aproximar de Deus, transformar e tirar esta mágoa, este rancor, esta tristeza. Se entrega a Deus em nome de Jesus. Receba a palavra e o alimento diário para o seu coração. Amém e graças a Deus. Amém.